Como alcançar maturidade espiritual? Aqui nesse canal você vai ser ativado espiritualmente, porém existe uma segunda etapa. A segunda etapa é alcançar maturidade espiritual. Por quê? Porque só com musculatura você não cai. Só com musculatura você permanece forte. Só com musculatura espiritual que você consegue alcançar uma resiliência espiritual. Mas mais do que uma resiliência, você consegue alcançar maturidade espiritual. Pessoas são ativadas espiritualmente, mas poucas pessoas amadurecem na fé. E mais do que isso, poucas pessoas alcançam de uma vez por todas esse amadurecimento espiritual. Presta bem atenção nisso, que nesse vídeo ele vai desvendar todos os mistérios sobre esse amadurecimento espiritual. Ele vai tirar a venda dos seus olhos, vai tirar o tampão dos seus ouvidos para que você possa ouvir e enxergar o que você nunca enxergou e o que você nunca ouviu antes. Mas antes de eu te entregar esse conteúdo, eu quero te pedir uma única gentileza. Para tudo o que você está fazendo agora, se inscreva nesse canal aqui. Se você ainda não é inscrito, ative as notificações aqui embaixo, para que todos os dias, às 18 horas, você possa receber um vídeo novo meu, para que você possa receber vídeo de sabedoria, prosperidade, crescimento exponencial e ativação espiritual para a sua vida. Existe uma diferença muito grande em eu ser ativado espiritualmente. Ativei, ou seja, eu voltei para a casa do Pai, eu reconheci que Jesus é o verdadeiro salvador da minha vida, reconheci que Jesus é o número um na minha vida e eu quero Jesus para mim. É uma ativação. Nesse momento, sua mente despluga de várias coisas e você entra num momento novo na sua vida, uma forma única, a fórmula do primeiro amor. É tudo lindo, é tudo maravilhoso. Só que, assim como uma criança recém-nascida, que ela é uma criancinha que necessita de cuidados, necessita amamentar, depois comer papinha, depois começa a comer aqueles alimentos mais sólidos, depois vai crescendo, vai comendo alimentos mais duros, e assim ela vai crescendo e vai se tornando uma pessoa o quê? Madura, adulta. Assim é a nossa fé. Enquanto você não entender que a primeira coisa é a ativação, a segunda é o amadurecimento, e somente no amadurecimento que você alcança novos níveis. É no amadurecimento que você sai de criança e passa a ser uma pessoa adulta na fé. É no amadurecimento que você ora e as suas orações são atendidas. É no amadurecimento que você está pronto para guerrear desertos. Aprenda uma coisa, Deus levou um povo israelita para o deserto. O Espírito Santo levou Jesus Cristo para o deserto. Só que houve uma diferença entre essas duas situações. Existiu uma diferença entre Jesus e o povo israelista. Existiu uma diferença entre Jesus passar 40 dias no deserto e o povo israelita no deserto. Sabe qual foi a diferença? Um passou 40 dias, o outro passou 40 anos. Por que isso? Jesus estava maduro na fé. O povo israelista estava o quê? Ativado espiritualmente, porque vivia na dependência de Moisés. Moisés, para onde vamos? Vamos para lá, então vamos. Moisés, para onde nós vamos agora? Nós vamos para lá, então vamos. Jesus não. Jesus se policiou e se comportou de uma maneira diferente. Jesus, além de ativar a sua fé espiritualmente, ele buscava a Deus todos os dias. E o buscar a Deus todos os dias tornou Jesus um ser muito diferenciado de todos os outros, o mais diferenciado de todos os tempos, o único que ressuscitou o terceiro dia, mas mais do que isso, ele deixou um recado para nós, ele deixou um legado para nós. O legado foi, viva o meu reino, busque a mim, bebam a mim todos os dias, porque nesse momento você começa a crescer espiritualmente falando. Deserto todo mundo vai passar, eu vou passar e já passei por diversos, e você também vai passar. Só que existe uma diferença entre pessoas que ficam 40 dias e outras que vão viver 40 anos. E tem pessoas que estão me ouvindo esse vídeo agora, talvez você seja uma dessas, você esteja passando por um deserto grandioso. Mas eu quero te levar agora para um momento diferenciado aqui. Por quê? Porque o que fez Jesus passar 40 dias no deserto e não cair, e não passar mais do que isso, e um povo israelita passar 40 anos foi uma única coisa. Desobediência. Enquanto você viver pelas tuas vontades, pelos teus desejos, pelos teus pecados, pela tua desobediência, você vai continuar no deserto em algumas áreas na sua vida. Quando você for ativado verdadeiramente em Jesus, quando você entender que a desobediência te leva ao pecado, e o pecado te leva à destruição em câmera lenta, o pecado te leva à destruição da sua ativação e da sua comunhão com Deus diária, nesse momento você começa a ficar pronto para ir para um próximo nível de fé, um amadurecimento espiritual. A palavra diz que eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando você tiver um amor por Deus tão grande, mas tão grande, a ponto de você negar a sua própria vontade, a ponto de você negar o seu próprio desejo, a sua própria carne, aí você começa a ser preparado de sair de 40 anos no deserto a entrar realmente numa vida plena e próspera. Esse vídeo tem um único objetivo, de te mostrar que a desobediência de um homem pode levar esse homem a ficar 40 anos no deserto e esse homem não produzir nada. Então eu quero te convidar a produzir grandes frutos, a você ser uma pessoa madura na fé. E a única maneira de você ser maduro na fé, de uma forma única, como Jesus foi, é fazendo o que Jesus fazia. Como que Jesus fazia? Jesus cria ao tempo todo, Jesus acreditou, Jesus tinha certeza absoluta que realmente ele era filho, mas mais do que isso, que existia um pai e que todos os dias ele tinha que estar em contato com esse pai para que o pai pudesse dar para ele essa atmosfera espiritual, essa comunhão espiritual. Então o meu conselho para você é, peça a direção de Deus todos os dias. Vá para Deus todos os dias. Tire um tempo de qualidade para Deus todos os dias. Pare de vivenciar uma vida onde as 24 horas do seu dia é quase nenhuma para Deus, onde as 24 horas do seu dia é quase nenhuma para você parar e mais do que ser ativado. Você viver uma vida em comunhão e amadurecimento com Deus. Ativação você já tem. Se você está assistindo esse vídeo aqui, você já foi ativado pelo Espírito Santo. Jesus despertou algo em você, só que ele está te chamando para algo mais profundo. E esse algo mais profundo vai diferenciar você passar 40 dias no deserto ou você passar 40 anos no deserto. Esse vídeo é para te convidar a você ir mais profundo, a você ir mais fundo, a você ir mais além, para que você possa encontrar um Deus de amadurecimento. E esse amadurecimento espiritual vai fazer com que você crie casca grossa, musculatura espiritual, para viver toda e qualquer adversidade, todo e qualquer deserto na sua vida e você crer e acreditar que Ele está contigo. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa um comentário aqui embaixo. Eu estou pronto para amadurecer o meu espírito. Eu estou pronto para amadurecer o meu espírito. Deixe aqui embaixo esse comentário. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Conecta aqui Fé com Fé. Eu declaro paz, poder, amadurecimento sobrenatural, divino, diretamente de Deus, do Espírito Santo de Deus para a sua vida. Seja abençoado, seja curado, seja transformado agora pelo poder do nome de Jesus Cristo. Conecta aí Fé com Fé. Espero você aqui amanhã às 18 horas com um vídeo novo para você. Fé com Fé. 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 Fé com Fé.